Música Foi na DOCA PR-21, em Halifax, no dia 13 de maio de 1953, que o Saturnia atracou, desembarcando estes desbravadores portugueses em busca de uma vida melhor. Estes criaram os seus alicerces e começaram a construir as primeiras comunidades portuguesas em terras canadianas, que foram ganhando força cada vez mais. Foram estes bravos pioneiros que hoje formam uma das maiores comunidades aqui no Canadá. E é neste maravilhoso local, o I-Park, que há 29 anos, que a Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Ontário, a ACAPO, homenageia nossos pioneiros. Localizado no 1873 da Bluers Street West, é o pulmão da cidade de Toronto. São 161 hectares de área natural, lazer e cultura. O presidente da ACAPO, José Eustáquio, conduziu as homenagens, enaltecendo a coragem destes que cá chegaram, não deixando para trás suas raízes e relatando suas lutas por este sonho de uma vida melhor e agradecendo aos jovens presentes que herdaram de seus antepassados uma parte desta rica cultura e mantendo vivas as tradições com suas danças, trajes típicos e todo o conhecimento vindo da pátria-mãe. Além dos clubes e arranjos folclóricos, estiveram presentes o Cónsul-Geral de Portugal em Toronto, Dr. Luís Barros, a deputada Cristina Martins, José Cesário, deputado da Assembleia da República Portuguesa, membros da comunidade e muitos convidados que abrilhantaram ainda mais a homenagem. A deputada Cristina Martins falou sobre a enorme contribuição e ao legado que estes pioneiros deixaram, não só para a comunidade, mas também para o crescimento do Canadá. E portanto estamos todos gratos a eles por todo esse esforço, por todo esse trabalho e para o trabalho que eles fizeram também para construírem não só os edifícios que existem nesta cidade, mas que trabalharam para construírem a comunidade que nós hoje temos, da qual nós nos devemos sentir muito orgulhosos. E é perante estes jovens aqui que a nossa comunidade vai continuar a ser tão forte como ela é hoje, porque é realmente saber de onde é que nós viemos, é que nós temos realmente aquela visão de saber para onde é que a nossa comunidade há de ir. O Cónsul-Geral de Portugal em Toronto, o Dr. Luís Barros, destacou a bravura desta gente rompendo os laços com a sua pátria-mãe para enfrentarem os desafios de uma vida nova em território desconhecido, mas com o sonho de uma vida melhor. E foi esse espírito da aventura, foi essa coragem, essa determinação, mas tenho a certeza que o Sr. Dirmillá também fizeram com muita alegria no coração, não foi? Muito obrigado. O deputado José Cesário, que esteve presente nas edições anteriores, destacou o grande poeta José Mário Coelho, que foi um grande inspirador e amigo da comunidade. Portanto, eu quero agradecer à ACAPO o facto de continuarem este tipo de eventos, mas eu não posso deixar de evocar aqui o nome de uma pessoa que nos acompanhou até há poucos anos, e que era uma pessoa extraordinária, o José Mário Coelho, que é uma pessoa extraordinária, de um entusiasmo enorme, porque a vida dele era isto, era a comunidade, eram os pioneiros. E, portanto, ao longo destes anos nós comemorámos exatamente o modo como os portugueses contribuíram para a criação do Canadá moderno. Nós estamos ligados à história deste país e nós temos uma particularidade que nos diferencia de outros povos, é que nós sempre nos miscigenámos, nos misturámos com os locais. Ou seja, nós somos capazes de ajudar a criar, a construir comunidade. Um dos remanescentes pioneiros da imigração, o Sr. João Belo, esteve presente e representou aqueles heroicos desbravadores. Na sua forma tão simples, eu gostava de deixar aqui em palavras da nossa comunidade um grande muito obrigado para a fé que vocês tiverem e a visão para plantar aqui raízes para o que hoje nós estamos aqui a participar, uma comunidade visível, forte e que tem representado a cultura portuguesa também. Vocês se iniciaram tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado ao Sr. Obrigado. Ao final, Isabel Sinde entoou os hinos canadiano e português e logo após, uma coroa de flores foi deposta, junto ao monumento, em homenagem aos pioneiros portugueses. Parabéns aos nossos heroicos pioneiros. Muito obrigado, Canadá. E aí E aí E aí E aí E aí